Pelo terceiro ano consecutivo, a Cris viaja para os lugares maravilhosos, dessa vez o Alasca e a Patagônia, e traz essa exposição em primeira mão para o Rio Preto Shopping, com um olhar muito bacana, podendo compartilhar essa experiência com as pessoas da nossa região. Então, eu abro espaço aqui para você falar desse prazer, você, uma jornalista que é, poder retratar esses lugares tão inusitados e maravilhosos que você passou. Obrigada, querido. Fico super feliz de falar com o teu público, com você, a gente se vê pouco, né? Dessa vez eu acho que eu viajei para os confins, os confins do mundo, porque na verdade são os dois polos, o mais longe que eu consegui chegar, porque a Patagônia é a última fronteira ali, antes de você chegar, aquelas geleiras, aquele frio todo enorme da Antártica. E o Alasca, dizem que é a última fronteira do mundo, então, dessa vez foram os confins. E é gostoso você trazer para as pessoas isso, porque você nunca sabe se as pessoas vão poder viajar tão longe, ou se elas vão querer. E um ponto que eu acho muito importante neste ano na exposição, é que a gente conseguiu mostrar que mesmo uma viagem exótica como essa, como essas duas viagens, pode interessar não só adultos, como crianças. Eu levei meus filhos nas duas viagens. Eu acredito que as pessoas agora voltando das férias, de julho, vão passar aqui no Rio Preto Shopping e vão pensar, meu Deus, por que na próxima vez eu não faço alguma coisa assim nas férias para os meus filhos? Então, é uma viagem para todos nós. Cris, ressaltar também o apoio que o Rio Preto Shopping sempre dá a você, abre as suas portas, um lugar aqui de grande concentração de público. Eu acho que é o barato, não adianta só fazer as fotos tão bem feitas, mas a exposição não ser tão prestigiada. E a gente sabe que o Rio Preto Shopping oferece isso. é aquela história. Nenhum prazer existe quando você só pode ter ele para você, eu acho. Eu acho que a Ana Cristina Jales e o Rio Preto Shopping, que é esse centro de compras onde você tem tudo, diversão, cultura, lazer, e tem o melhor do que está acontecendo, ele consegue organizar de uma maneira que as pessoas vêm aqui e elas podem passar momentos incríveis e podem viajar. É uma das coisas que eles oferecem. Então, é muito feliz essa parceria com o Rio Preto Shopping Center. As fotografias sempre vêm só para eles, é uma exposição exclusiva para o Rio Preto Shopping, que depois vai para a ACD. E todos os anos sempre será assim. Cris, foi um prazer encontrá-la, parabéns pela exposição. Próximo ano a gente está de volta, se Deus quiser. Tomara, obrigada. E nessa exposição encontrei o Jean, que representa a adega Santa Safra. E a Cris viajou para esses dois lugares, para Patagônia e para o Alasca. E nessa noite, na abertura da exposição fotográfica, está sendo servido um coquetel super gostoso, agradável, e você selecionou dois vinhos específicos para que as pessoas pudessem degustar. Com certeza. O nosso especialista em vinho, o Jean Brice, fez uma pesquisa sobre o vinho ao sul da América e ao extremo norte, ao extremo norte. Conseguimos achar duas opções que acho que vai agradar a todo mundo, que é um vinho da Patagônia, do sul. E trouxemos um vinho da Vinícola mais ao norte que existe no Austin, que é um vinho que tem uma aceitação muito boa e pouco comercializado ainda em São José do Rio Preto. Então, é um vinho que a gente aposta como sendo um vinho do norte. Jean, você está aqui essa noite, trouxe dois vinhos específicos para a ocasião, mas se tratando desse assunto, a Dega Santa Safra tem aí um portfólio muito grande para os consumidores do Bom Vinho. Com certeza. Hoje a gente já trabalha com 16 países diferentes, a gente tem uma variedade de 300 rótulos, e eu convido a todos que estão assistindo agora o canal, agradeço a você, Fernanda, a estar comparecendo à Dega e conhecendo um pouco da nossa variedade de rótulos. Aproveitando a oportunidade, queria convidar a nossa Dega, fica na Avenida Miguel Dama, número 1420, em frente ao Condomínio Gaivota 1. O telefone é 3223-5145. Encerro a matéria falando aqui do Rio Preto Shopping Center, de você que fizer a sua compra no período do Dia dos Pais, os cupons a partir de R$ 350, você vai concorrer a um desejo de consumo, essa belíssima Harley Davidson. Já já eu volto com mais novidades, com mais assuntos legais, aqui na TV7. E aí